Na região nordeste, a BR-116 em Teoflotone, pela segunda vez em menos de um dia, foi interditada pelos caminhoneiros. O bloqueio foi retomado na saída de Teoflotone para o nordeste. As filas de veículos de carga em ambos os lados da interdição foram inevitáveis. Automóveis e ambulâncias tiveram acesso livre. Negociações para liberar o tráfego começaram com equipes da PRF. Elas receberam apoio da PM. O manifestante diz que o ato é pacífico e com respeito às autoridades. A nossa reivindicação é pela democracia mesmo. Nós estamos aqui de forma democrática e insatisfeitos com a última eleição, o último resultado. A PRF está fazendo o trabalho dela, sendo bem educados, de forma pacífica, tem conversado conosco e está tudo tranquilo até então. Com a chegada da PM, a conversa com o comando do movimento tomou novos rumos. Em alguns momentos a discussão ficou tensa. Após uma hora de negociações, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, com o reforço da Polícia Militar, conseguiu convencer os manifestantes a liberar a rodovia pela segunda vez em menos de um dia. No início da tarde, o bloqueio foi suspenso. O trânsito voltou ao normal na Rio Bahia, em Teóflotone.